Na manhã desta sexta-feira foi o lançamento oficial do programa Título Já Um programa do governo estadual em parceria com a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura Onde vai beneficiar 1.100 famílias carentes do município Constantino, superintendente estadual de regularização, fala da importância desses títulos Onde vai beneficiar essas famílias de Rolim de Moura e do distrito de Nova Estrela Essas famílias vão ter a oportunidade de ter o registro do seu imóvel regularizado E isso aí traz para elas o benefício de poder fazer um empréstimo, um bancário Conseguir uma linha de financiamento, fazer uma reforma em casa ou coisa parecida Que vai valorizar o seu próprio imóvel Nessa etapa são 1.100 títulos que vão ser entregues aqui em Rolim e do distrito de Nova Estrela Mas na realidade nós já estivemos aqui, o Estado já esteve aqui para fazer regularização de 6.000 títulos para Rolim E na oportunidade não conseguiu atingir essa meta Foi regularizado apenas 900 e quase 1.000 títulos E dessa vez nós viemos pessoalmente fazer um treinamento com o pessoal do município, da prefeitura De forma que eles possam realmente atender na plenitude esses 1.100 títulos E não esteja o problema da última vez que a gente veio querendo fazer 6.000 e não conseguimos fazer A administração tem buscado essa parceria com o governo do Estado, com os parlamentares Para que a gente possa conquistar e alavancar essa situação do título já, da regularização fundiária Para que as pessoas tenham ali o documento de posse na mão, o documento, o título de domínio Eu sou morador do Boa Esperança já há 22 anos Na época eu comprei o meu terreno, eu paguei parcelado verbalmente, não foi feito um documento E antes de eu terminar de pagar o cara morreu Aí entrou em inventário, aí eu não consegui mais legalizar, fui na prefeitura, eles mandaram ir no Shopping Cidadão Eu tinha entrada no Shopping Cidadão, mas aí eu fiquei doente, tive que sair para fora para me tratar E agora eu estou aproveitando essa oportunidade aqui para fazer isso daí, eu estou achando bacana Vamos atender 2.200 famílias que eu acho que atendem a demanda que nós temos de títulos para famílias de baixa renda E hoje o cidadão, às vezes tem uma casa humilde, mas com um contrato de compra e venda de 20, 30 anos atrás Ele quer melhorar a sua casa, seu padrão, alguma coisa, viver um pouco melhor E ele não consegue, por quê? Porque não consegue financiar, vai no banco, não consegue O banco tem até dinheiro barato, um juro baratinho para esse tipo de investimento Mas se não tiver uma escritura pública registrada em cartório, não consegue Porque um título, você fazer um título da sua casa, ele vai custar acima de 2.500 reais, 2.500, 3, 4, 5 mil para registrar Conforme o tipo de imóvel, conforme o tipo de residência E assim, ele é de graça E o governo do estado paga 50 reais para o cartório, que não cobre os custos do cartório E o município, na verdade, entra com toda a parte de estrutura, de pessoal, de papel, de documentos E também custa muito mais de 50 reais isso para o município, cada título Então, acho que a parceria dos entes melhora a vida da população Eu estou muito feliz e com certeza da população também